E aí pessoal, beleza? Estou aqui para fazer um vídeo diferente hoje. Eu estou acostumado a gravar com essa mão aqui, mas vamos lá com os braços. Estou aqui no Hemocentro de Brasília para doar sangue depois de um bom tempo. É porque um bom tempo sem vir aqui para doar sangue, devido ao Covid, né? A cada 12 meses eu costumava doar 3, 4 vezes. A mulher, no caso, pode doar até 3 vezes a cada 12 meses. E fiz o agendamento e estou aqui. Está muito tranquilo, é tudo higienizado, está vazio aqui. Então está muito tranquilo. Você pode vir dois sangue, dois vidas. Acredito que serve para as duas, três pessoas. É algo novo. Então é algo muito importante. Vou mostrar aqui para vocês. E aí pessoal, beleza? Agora estou utilizando o braço também. Está bem melhor. Acabei de dar o sangue. Vou mostrar aqui para vocês. Agora a melhor parte, que é a do lanche. Lanche aqui, reforçado e tal. Aqui no Emo Centro. E o edifício Varig. Aqui fica... Acima do edifício Varig, ali fica o Shopping. Brasília Shopping. Aqui é muito fácil de chegar, de estacionamento amplo, ali em cima. Está bem tranquilo. Olha, caulinho. Então, isso aqui é ali para o outro lado. Como eu falei, o nosso sangue é muito importante, pode salvar vidas. Então, parece algo novo, mas é rapidinho, né? Sei lá, rapidinho para tirar o sangue. Está bem, a gente faz um assim, porque precisa de um, de um, tá? Eles fornecem o testado e tal. Então, está tranquilo. Então, vou fazer o lanche aqui. E aí, pessoal, depois do lanche aqui, agora vamos partir. Devolver aqui a bandeja. E vamos simbola. Aqui, caso alguém passe mal. Ali é onde a gente doa o sangue. Aqui é onde o pessoal espera aqui. Aí tem, tipo, a entrevista. Antes passa por aqui. Aí tem a pesagem e tal. Fora o dedo. Aí tem aqui o galpão. Aí tem aqui o galpão. Aí é o primeiro passo. Pega a cena. E vamos saindo. O céu de Brasília. O céu de Brasília. Tinha no centro de Brasília. E aí, se pode...